Música Fala galera do canal Selvagem BJJ Hoje é a posição da semana Com o nosso professor de judô Rocha de jiu-jitsu, professor Pedrão Vamos fazer uma raspagem da guarda X Espero que vocês gostem Oss Música Bem galera, estou começando aqui com o Pedrão na minha meia guarda Observa que ele já está esgrimado Vou colocar o ganchinho Primeiro, para abrir um pouco de espaço Acrescentar o gancho da guarda X aqui Fecho meu cotovelo Trago o peso dele para cima de mim Completando assim a raspagem Bem galera, essa foi a posição da semana Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir o nosso canal Se inscrevam Em breve teremos novidades para vocês Oss Música 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 Música